A minha cor no ré! Ei, Cornelio! Ele é corno, mas é o mesmo amigo! Acorda, Cornelio! Pronto, Gilda, já terminei de gomar as roupas e já troquei as fraldas do Cornelinho. Pronto, agora você, por favor, Gildinha, mulher da minha vida, bota ele pra dormir, que eu vou ter que dar uma saidinha. Cornelio, você não me falou que ia sair. Você vai pra onde? Eu? Sim. Eu vou bater uma racha com os meninos. Mas, Cornelio, lá no campinho é tanta gente pra jogar. Você acha que vai ter vaga pra você? Claro que sim, Gilda. Sabe por quê? Sim. Porque a bola é minha. Se eles não deixarem eu jogar, eu levo a bola e acabou a racha. Ai, Cornelio, você é inteligente. É a convivência com você, meu amor. Pois tá bom, mas cuidado pra não se machucar. Tá bom, já tô indo, tá, Gilda? Vou fazer três gols pra você. Três gols. Tá bom, meu amor. Gente, eu estou com o coração apertado e partido. Mentir pra minha Deus, eu não gosto de fazer isso. Mas é necessário, pra uma causa nobre, eu quero ter certeza. De que tudo isso que falam da Gilda é invenção do povo. É mentira. São os invejosos. Jamais pensei. Mas é só pra ter certeza que ela realmente é a mulher da minha vida. Mas como essa dúvida sempre me lasca, eu estou indo agora numa cartomante. E vou saber aquilo que eu já tenho certeza. Que tudo que falam da mulher da minha vida, Gilda, é mentira. Com licença, irmã Cacilda. Como é que você sabe o meu nome? Tá aqui no panfleto que eu peguei no centro da cidade. Vixe! Ah, pelo jeito você está querendo os meus serviços, não é isso? Olha só, gente, ela já adivinhou como ela é poderosa. E o que é que eu posso fazer por você, meu jovem? Sabe o que é, irmã Cacilda? Sim. É que lá na minha rua, as pessoas comentam... Tão até vergonha de falar que a minha esposa Gilda, que é uma mulher perfeita, me trai. Olha aí, que absurdo. Então, para poder passar na cara de todos, que isso é uma calúnia, que é uma invenção deles, eu vim aqui tirar as provas. Muito bem. Então, você veio no canto certo. Porque irmã Cacilda sabe de tudo. Sabe? Claro que eu sei. Irmã, bota mais 10 reais aí na consulta e me responda. Quando é que o ferroviário vai ser campeão, hein? Ah, meu jovem. Aí você também já está querendo demais. Pense no negócio difícil da gente saber. Vixe! Sim, mas com relação a minha amada Gilda, irmã Cacilda, veja aí na sua bola de cristal o que é que diz sobre a minha esposa, se ela me trai ou não. É, só para ter certeza. Um momento. Eu tenho que me concentrar. A senhora está sentindo alguma coisa? Não. Eu estou me concentrando. Ah, tá. Eu pensei que era outra coisa. Espere um momento. Ah, meu jovem. Você tem que ser forte para o que eu vou lhe revelar agora. Será que minha esposa Gilda me trai? Ou será que não? Espere! Ai! Deixa eu acabar de observar uma coisa que eu estou vendo. Ah, essa dúvida que me lasca. Infelizmente, a sua mulher está lhe traindo com o seu melhor amigo. Ah, não. O quê? Eu não acredito. Veja aí de novo. Deve estar tendo algum mau contato. O fio deve estar solto. Irmã Cacilda, a senhora tem certeza? Eu nunca erro no meu prognóstico. Quer dizer que minha esposa Gilda, a mulher da minha vida, está me traindo com o meu melhor amigo? E se você não fizer nada, você vai perder ela de uma vez. Pois eu vou fazer agora, irmã. Irmã Cacilda, tchau. Ei! Espere aí! Você ainda não me pagou. Já que a senhora sabe de tudo, deveria saber que eu não ia pagar. Eita, mãe! Fui! Mas não pode ser! Caloteiro! Além de corno, caloteiro! Gilda, cadê você? Não se esconda! Gilda! E Cornélio, você já voltou do seu racha? Gilda, eu tenho um segredo para lhe dizer. Eu não fui para o racha. Não, Cornélio. E você foi para onde? Eu fui numa cartomante, onde ela me revelou coisas inimagináveis sobre você. Aquilo que jamais, jamais eu poderia... Esses meus ouvidos que um dia a mamãe colocou, talquinha e cheirou... Poderia ouvir... Você, Gilda. Mas que decepção. A mulher que eu tirei do portão preto para ser minha esposa. Vixi! Mas, Cornélio, o que foi que essa mulher disse? Gilda, eu sei de tudo com quem andas, aonde vais. Sabe de tudo? Gilda, a cartomante me disse, com todas as letras, que você estava planejando em fugir com o meu melhor amigo. Cornélio! E para isso não acontecer, eu vou tomar uma atitude hidrágia. Mas, Cornélio, o que você vai fazer? Para você não me trair com o meu melhor amigo, eu vou dar fim no nosso cachorro, o Pinobeta. Ai, que susto. Tá vendo aí, gente? Eu sou ou não sou o marido durão? Ora, ora. É um estacado de culo. Acorda, Cornélio.